Jornal da Manhã. Campos dos Coitacazes, receberá um evento que marcará a história da cidade. Dias vinte e nove e trinta de junho, o acampamento Manaim CMA. Será palco do congresso Raridade. Com a presença de Anderson Freire. Você é um espelho que reflete a imagem do senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Pastor Cláudio Duarte e pastor Rafael Belo. Você não pode perder. Dias vinte e nove e trinta de junho, o acampamento Manaim CMA. Informações na Secretaria da Igreja CMA ou nos telefones nove nove oito sete zero oito três meia meia e nove nove sete meia três cinco nove quatro três.